Olá, hoje nós vamos falar aqui de um produto que nós distribuímos, o nosso parceiro aqui, Aquário, né? Aqui é um outro lado das gamas de produtos, né? Nosso parceiro que nós distribuímos aqui. Mas hoje eu quero falar em particular aqui dos splitters, dos divisores e dos tuppers. Pode ver que fisicamente eles são parecidos, né? Tem uma entrada, duas saídas, uma entrada, duas saídas. Só que qual a diferença? Esse daqui que é o divisor, ó, você vai entrar com o sinal aqui e ele vai dividir no meio, 50% pra cá, 50% pra lá. Ele é muito utilizado aqui pra divisão de antenas, de TVs, né? Ou de câmeras de TV. Tá? Ele possui que ele é blindado, né? Conector F, tá? E temos aqui o outro divisor que é esse aqui, ó. É de 1 pra 3. Tá? Ele tem uma perda aqui diferenciada, ó. Pra que ele perde 3,5 dB. E pra que ele perde 7 dB, 7 dB, tá vendo? E tem um outro aqui de 1 pra 4, aqui, ó. Ele tem uma entrada aqui e 5 saídas, tá? Esse aqui a perda geralmente é próximo disso aí também, de 7 dB, tá? Agora, qual a diferença aqui do splitter e do tupper, né? Vamos passar um conceito aqui, ó. É, tem um diagrama de blocos aqui, muito legal aqui, ó, que é esse daqui, ó. Tá vendo? Aqui é uma antena, um amplificador. Quando você vai fazer um projeto indoor, aqui, de ligar, assim, várias TVs, né? Ou divisores, ou decodificadores, ou câmeras, uma única antena. Então, pode ver aqui, ó, tá o amplificador aqui, aqui, tá um divisor, tá vendo vários divisores? Só que, na verdade, esse divisor aqui é esse amigo aqui, ó. É um tupper. Então, o que a gente costuma fazer, ó? Para as primeiras TVs que estão aqui perto do amplificador, a gente coloca uma perda maior. E conforme você vai se desanciando, você vai inserindo perdas menores. Então, nós temos vários tuppers com várias perdas diferentes, né? Por exemplo, ó. Esse aqui é a perda de 9 dB, né? Deixa eu ver aqui. Esse aqui é a perda de 9 dB, aí tem esse aqui, que é a perda, ó. Não tá focando aqui. Então, pode ver aqui, de 30 dB, né? Esse aqui é a perda de 12 dB. Agora, de repente, aqui ele foca melhor. Não tá focando a câmera aqui, a câmera tá meio cansada. Aqui tem uma perda de 16 dB, tá? Aqui tem um outro com uma perda de 20 dB. Esse é 24 dB, ó. Melhorou o foco agora. Esse aqui, ó. Perda de 27 dB. Vamos aproveitar o foco aqui, ó. Perda de 6 dB. Perda de 30 dB. Perda de 12 dB. E a perda de 16 dB, tá? Esse é um produto que nós comercializamos aqui, tá? A nossa empresa de engenharia aqui, tá? Pode fazer compras diretas aqui com a gente. Aqui é a antena. Amplificador, né? E aqui vão os tuppers. E nós podemos auxiliar também em projetos, em cálculos de distribuição de sinal, né? Pra ficar um sinal homogêneo. O ideal é que o sinal que chega da antena aqui, pra passar pelo amplificador. Ele chega a mesma quantidade de sinal pra todas as TVs. E por isso é feito um cálculo, né? E é usado tuppers com perdas diferenciadas. Pra gente equalizar esses sinais aí, tá bom, gente? Espero ter esclarecido aí. Tirado alguma dúvida, alguma... A orientação de como utilizar, né? O splitter e o tupper aí, tá bom? Um abraço a todos aí. Boa sorte aí. Curta nosso vídeo aí. Inscreva-se no nosso canal aí. Sempre vai ter boas novidades aí pra gente aí. A parte da engenharia, tá bom? Aqui nós colocamos aqui uma anteninha aqui, ó. Um alto ganho aqui. 11 dB. Tá? Essa aqui é uma antena compacta aqui de 8 elementos, tá bom? E é isso aí. Um abração. Tchau, tchau aí. Valeu aí.